tem um caso curioso eu fiz o livro do Heuler de posições em que uma parte ele fez com o professor Hélio eu fiz dois livros com o Heuler três, fiz um com ele com o Renzo e depois dois livros de posições que ele fez num deles ele ele botou o pai o professor Hélio também fez umas posições o professor Hélio já tinha 90 e poucos anos foi muito pouco antes dele morrer um ou dois anos antes não me recordo mas botou um kimono e a gente fotografou foi a última vez que eu o vi vivo o professor vivo mas era muito comum ele ir à academia e eventualmente de kimono eu nunca treinei com ele mas eu via e ele se ele chegasse na academia ele piruava entendeu? ele falava pega aqui isso aqui não sei o que entendeu? então ele fazia isso era comum ele ir à Copacabana principalmente depois que a Copacabana virou da Figueiredo virou o centro a cidade foi minguando o Hélio foi para os Estados Unidos e foi minguando onde estavam os lutadores eram ali na academia da Figueiredo a cidade era para executivo não saia mais lutador de lá não ser o Rickson que não era aluno fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto